Olá, tudo bem? Confira os destaques da Semana Republicana. Começamos esta edição falando da reunião da bancada do PRB na Câmara dos Deputados com o presidente eleito Jair Bolsonaro na última terça-feira, dia 4. O presidente nacional do PRB, deputado federal eleito por São Paulo, Marcos Pereira, afirmou que o partido está alinhado com 80% das propostas do novo governo, mas que o PRB será independente sem alinhamento automático. Nas palavras de Marcos Pereira, o que for bom para o Brasil terá o apoio incondicional dos 30 deputados federais e do senador Messias de Jesus. O líder do partido na Câmara, deputado Celso Russomano, destacou a importância da segurança jurídica no Brasil e do fim da política de troca de vantagens por apoio. No Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Crivella comemorou a marca de 2 milhões de refeições servidas nos restaurantes populares. Recuperados pela prefeitura na atual gestão, os restaurantes servem café da manhã e almoço a preços simbólicos para pessoas de baixa renda. O PRB Mulher vem realizando diversas ações pelo Brasil em campanha de enfrentamento à violência contra as mulheres. Nos últimos dias, as republicanas promoveram eventos no Acre, Bahia, Mato Grosso, Amazonas, Santa Catarina, Goiás e Pará. E a Fundação Republicana Brasileira iniciou uma nova turma do curso online de política. Ao todo, 185 pessoas se inscreveram nesta edição em busca de mais conhecimento na área. Você também pode fazer este e outros cursos. É de graça. Mais informações no site da FRB. Para saber mais sobre os assuntos desta edição e também conhecer a atuação republicana em todo o Brasil, acesse o nosso portal prb10.org.br. Tem tudo lá. Siga o PRB Nacional nas redes sociais e fique sempre bem informado sobre o Partido 10 do Brasil. Por hoje é só. Ficamos por aqui. Até a próxima. E até a próxima.